Nós estamos vivendo dias magníficos, porque Deus tem revelado para todos nós, da Universal, pelo menos é da Universal, eu não posso dizer das outras, mas para nós tem revelado coisas extraordinárias, o Bispo Jades, ele tem revelado que sem fé é impossível agradar a Deus. Óbvio, mas isso aí está escrito, sim, está escrito, é uma revelação, só que também sem fé é impossível tomar posse das promessas de mim, é impossível conquistar, é impossível ter sucesso, é impossível ganhar dinheiro, é impossível a pessoa plantar e colher. Porque são atos de fé que trazem benefícios para a vida do ser humano. E a fé, como todos sabem, ela vem do alto, ela vem de Deus. Você não pega a fé na esquina, você não alcança a fé na escola, na escola de teologia, numa faculdade. Você alcança a fé através de uma revelação do próprio Deus, porque a fé vem dele, e é ele quem dá aquele a quem ele acha por bem que deve dar. Então, por isso, Jadson, por isso a igreja cresce, porque nós vivemos sob a fé. Nós vivemos a fé 24 horas por dia. Nós não temos férias da fé. Que legal isso, não é? Não existe férias da fé. Não existe dia santo da fé. Não existe descanso da fé. A fé é constante, porque ela é a ação do Espírito Santo dentro de nós. Essa é a grande revelação que Deus nos tem dado nesses últimos dias.